Hoje é o último dia para o governo federal entregar ao Congresso Nacional o projeto de lei orçamentária para 2021. A repórter Selma Dias está no Palácio do Planalto e ao vivo traz os detalhes para a gente. Selma, bom dia. Oi Renata, bom dia para você também, para quem está conosco. Olha, a expectativa é que o Ministério da Economia entregue ao Congresso, hoje à tarde, o texto da lei orçamentária anual, já com as despesas e receitas previstas para o ano que vem. Essa proposta deve complementar a lei de diretrizes orçamentárias, que é a LDO, foi entregue ao Congresso em abril, mas ainda sem prever os impactos dessa pandemia. Então, portanto, agora o governo deve fazer uma atualização do cenário econômico. Só para as pessoas em casa terem uma ideia, no mês passado, o déficit nas contas do governo central ficou na casa dos R$ 90 bilhões, contra apenas R$ 6 bilhões registrados no mesmo período do ano passado. Para 2020, até agora, a dívida primária já soma e já ultrapassa os R$ 500 bilhões, claro, impulsionada pelo combate ao novo coronavírus. Para 2020, até o final do ano, a previsão é que o déficit orçamentário fique na casa de R$ 790 bilhões, Renata, isso representa 11% do nosso PIB. Essa lei também sinaliza o próximo valor do salário mínimo para o ano que vem, para 2021. Então, só por isso, já dá para ver o tamanho do desafio do governo para ajustar esses números e ainda retomar o crescimento econômico.